Aqui o Porto de Pescas, estou ali dois gajos chateados um com o outro, há porradaria. Não interessa, vamos embora, o que é que estão ali já bravos? A violência, está vendo? Pronto, vamos acabar ali do pé da violência. Temos aqui o Porto de Pescas, um Porto de Pescas aqui em baixo. Lá vem aqui o Porto de Pescas, como é que ela é? Estavam ali, estavam ali, os dois acacetados no carro. Começaram a garriar, tomou-se o quanto está mal, abre a porta e sai. Não abriam a porta é porque não estava mal. Pois, estava mal, e os pescadores, daqui a lado, para aí, para a faina, Há uma música lá ao fundo, para ir mais perto da água, para ver os barcos. Vamos ver aqui. Está corrigindo na lua de lua de lua. Vamos ver. Vamos ver aqui. Está corrigindo na lua de lua de lua. Vamos ver aqui. Olha, ali os sarguinhos daquele lado. Os sarcos? Os sarguinhos daqueles assim mais... Tem aquela listinha de sarguinhos, e este aqui é rebolinhos, me parece. Rebaus e sarcos. Muitos atrelados. Muitos atrelados vazios. Estas barcos estão todos no mar. Aqui na zona de embarque. Eles continuam ali a discutir. Mas já estão... Agora estão os dois na rua já. Estão os dois na rua já a discutir. Já estão os dois. Mas pronto. Quem nem se entende, escute. Quem nem se entende. O nosso não está aí para ali. Não sei se pode passar para ali ou não. O que é que eles dizem ali? A supermateria do barco. Flávio, Angra do Eurismo. Estou necessariamente de abrocação. Sujeito a multa. Aqui é um guincho. Bem grande. Para os barcos, Angra do Eurismo, etc. Precisamente andam aqui a esticar. Esticar as redes. Vejam os patinhos ali dentro da água. Estão. Glória Sofia. Glória Sofia. Monte Brasil, ali daquele lado. Vamos ver depois outro dia. Estão inquietado ao carro. Estão aqui para este lado. Estão a usar aqui o carro como. Para esticar aqui os fios. Embarcação de pesca. Em um parque do colo de Rem Também fiz outro filme. Não é perto da vida. Também. Repitação do polvo. Vejam o vídeo. e continuou que arranjar, é o barquinho ali ao fundo peixe de barco vamos dar a volta, temos o carro ali daquele lado por isso, temos de dar a volta e com os amigos continuam a discutir empurra um, empurra outro, mas é a vida, parecem crianças está a vista aqui, vamos por aqui, vamos buscar o carro, depois o cartado aqui a lá, temos que andar, temos que andar muito mais estão a ver, estive com o fio ali no carro, estive aqui no carro, outro barco, nossos amigos lá em cima tiram indivergências vamos ver, vamos ver se não ficamos agora aqui, vamos buscar o barco aquele degrau improvisado, o que acham? olha mas aqui há dois patinhos, já viste? sim, dois patos, vai ficar um bocadinho torto, se está melhor cuidado não cai, não vai perder água olha uma lapa, que milagre, olha uma lapa olha uma lapa olha uma lapa mas está combustível dos barcos, outros dizem também o quê? aquilo estava lá em cima, eram por causa disso? os patinhos é? patinhos aqui na água salgada também andam olha lá os pompos ali em cima olha lá os pompos ali em cima olha lá os pompos ali em cima olha 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 esse do buraquinho estás a ver? ali é o ninho deles é o ninho deles os patos da queimada mais um patinho mais um pato patos muitos agora já não são feitadinhos é uma patinha um patinho e continuamos a comida estava boa é muito bom é o restaurante número aqui na Mariscos pelo menos na TripAdvisor consideramos aquele restaurante sempre não fomos lá vamos lá andar mais um bocadinho mais um minuto está a gravar quantos? 9 minutos? 10 minutos? mas continua ali uma família também com as crianças uma volta aqui prosseguiram os patos é sempre engraçado há sim a coisa nunca não posso ir agradável oi há alguma coisa que eu pus aqui pra baixo Não sei o que é que era, mas um caranguejo talvez, alguma coisa, mais um barco ali em cima, que tem exposição. Estão a dormir, os patos estão a dormir, vamos ver, oi, já acordaram. Sol azul, ali daquele lado, mais pombos indo às rochas, estão a identificar ali, agarrados ali, às rochas. A zona dos barcos, vamos ver agora aqui a parte do mar. A igreja lá ao fundo, estão a ver, passagem bonita, e belas férias aqui gozadas. Vale a pena. Aproveitem, viagem no local, se vinham aqui comer esses restaurantes, comida aqui típica, aquela sopinha no pão, me faltou a sopinha de peixe, iremos aqui outro dia, comer, e nós vamos acabar aqui, se parecem as piscinas naturais ali daquela também, vamos ali já ver as piscinas. para que tenham gostado do vídeo, subscrevam e continuem a ver a série dos Açores. Beijo a todos e até breve. Tchau. 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 Tchau.